Bom dia, senhores. Nós estamos aqui na 569 ainda, onde nós conseguimos maiores informações a respeito do acidente que aconteceu na ERS 569, proximidades do motel. As informações que nós temos é que o carro aqui que vocês estão vendo, o estilo, fazia sentido Sarandi barra fundo, momento em que a caminhonete EcoSport foi fazer um retorno em cima da pista onde houve a colisão. Essas são as informações que nós recebemos da PRE aqui no momento, onde foi constatado que a lateral esquerda da EcoSport está bem avariada também. Então, a informação que se tem, que nós podemos passar para os senhores aqui nesse momento, é isso aí. Antes da perícia, chegar, a informação que a gente tem é essa aí.